Quero ouvir todo mundo cantando Para o fim do mundo Toda sua vida em 60 segundos Uma volta no fronteiro Pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim E sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer A falta que me faz você De olhos fechados Eu tento esconder a dor agora Por favor, intenta Eu preciso ir embora Porque onde estou com você Sinto meu mundo acabar Ver com o chão sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Volto o relógio para trás Tentando adiar o fim Tentando esconder o medo De te perder Quando me sinto assim De olhos fechados Eu tento enganar meu coração Fugir pra outro lugar Uma outra direção Porque onde estou com você Quando estou com você Sinto meu mundo acabar Do chão sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que o fim do mundo